Salve meu amigo cervejeiro seja muito bem vindo ao canal TN em comemoração ao centenário da semana de arte moderna de 1922 a polistana e a lança a sua América IPA chamada desvairada observe que no rótulo está o teatro municipal São Paulo um dos cartões postais da cidade que sediou a semana de arte moderna e essa cerveja trata-se de uma América IPA com notas leves de maracujá e antes de começar a degustação dessa cerveja pediria para você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal e clicar nas notificações assim vocês vão ter mais informações sobre os vídeos que eu lanço semanalmente vou agradecer de coração pela sua inscrição e agora sim vamos não degustar a polistana e a desvairada após a vinheta vamos lá Salute E no aroma primeiramente eu senti o maracujá e seguido de malte que é o tostado leve caramelo e notas cítricas muito bom o aroma e na boca eu pude perceber um frutado agradável é com notas leves de maracujá e cítricos leve terroso um pouco seca é uma América IPA muito boa e harmonização pode ser feita com hambúrgueres comida mexicana e grelhados e no decorrer da degustação o maracujá permanece o cítrico ela é levemente seca e é uma cerveja muito boa fácil de ser bebida o amargor não é tão intenso e se você já degustou essa cerveja comente abaixo e se você gosta do estilo IPA América IPA Ancestil IPA deixe seu comentário também muito obrigado por vocês acompanhando esse vídeo espero que vocês tenham gostado e nos vemos em 2024 com muita paz saúde prosperidade e bênçãos de Deus continue nos acompanhando e vamos cuidar bem da nossa saúde beber com moderação e um grande salú até o vídeo da semana que vem e acompanhe o canal TM todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da noite sempre uma cerveja nova a ser degustada acompanhe também o Tesco nas redes sociais e lembre-se beba sempre com moderação e um grande salú e acompanhe aqui no canal a degustação de outras cervejas da polistânia